Fala aí pessoal, aqui é o Steve Game e hoje estamos jogando do Plants vs Zombies Vamos começar, ae! Começamos Bom, estamos aqui com o... Estamos aqui com umas batatas né, para ajudar os zumbis Vou deixar a fecicão mesmo Onde eu deixar a fecicão? Vou deixar bem aqui mesmo Agora, vou atacar Boa Vamos lá Ai, cai aqui Caiu aqui, beleza έo Uf O oh Pronto! Vamos lá, vamos destruir isso daí! Hoje eu me decidi jogar esse jogo aqui, né? O Kevin falou pra eu jogar esse jogo aqui, que esse jogo aqui é bem legal, então bora logo! Eu vou fazer isso daqui, isso daqui vai ser, bora logo, bora aqui ó, pronto, bora, meu Deus, eu quero, é que é um que exploda, esses bichos aí, mano, Aê! Caraca! Tome! 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 Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz isso daqui, ó. Ixi, vai dar merda. Certeza. Toma. O bicho tá vindo. Sabe o que eu vou fazer? O bicho tá vindo. Droga. Ixi, ferrou. É. Eu nem sei jogar direito, é... Plants vs. Zombies. É, perdi. Então... Não gostei de jogar esse jogo. Peraí. Vou de dia, mas é melhor. Dia é mais melhor pra... Cê sabe, né? Tá, vou na oito. Level oito é mais fácil. Então... Você parcela boletos de BVA em até doze vezes. Abra sua conta e fique com as contas no verde. Só vou jogar algumas fases, alguns levels. Aí depois no final eu vou pra... Pra de noite, ok? Tô jogando a conta daqui. Tá. Ali os zumbis! Tô bora logo. Ficar aqui sem querer. Tô bora logo, ó. Bora escolher aqui, ó. Bora escolher. Tô bora logo, ó. Bora escolher aqui, ó. Ó. Bora escolher, ó. Bora escolher. Não. Isso aqui... Vou... Não, depois eu vou... Pronto, vou colocar isso daí. Pronto. Ai, eu caí. Vou... Vou começar. Agora eu tenho que... Colocar uma plantinha aqui. Eu tenho que pegar... Tenho que pegar esse solzinho e esperar colocar os bichos. Já colocar as plantas aqui porque os zumbis já estão vindo. Já coloquei. Já tá... Vem. Tá... Já tá vindo no meu lado. Pronto. Já caí aqui se querer, né. Para logo Tá Meu Deus do céu, o Zui já tá vindo Brains Brains Desceu ele Brains Já morreu Brains Pronto Esse aqui tá o mais difícil Brains 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 O Zui tá tomando uma batata, velho Ae, vai morrer Toma, vontade Brains Ih, quee, Allah, que se quee Tá, ai eu caí, to aqui ainda, beleza, to aqui gravando aqui fora, tô aqui gravando aqui fora, galera Não, 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 não Meu Deus, tô chegando muito zumbi, velho Meu Deus do céu Temos que pegar muita plantinha Vamos pegar umas espetinhas Logo Agora sim vem a final Colocamos esse bichado, desculpa ai More 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 É, conseguimos ai, né Ganhamos ai Então vamos jogar na noite Na noite eu acho que é fácil, né, não sei Vamos lá E até uns zumbi vindo Vou fazer uma coisa com ele Pronto Só que tem que colocar uma plantinha aqui Ai Galera, se vocês quiserem mais gameplays, eu jogando mais gameplays aqui, deixa o like Acabou Acabou Pronto 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 Já tem, já tem, é Já tem uns zumbis vindo ali E eu que nem consigo pegar uma plantinha Prefiro, eu prefiro de dia, bem melhor do que de noite Porque de noite, eu não consigo pegar uma plantinha, tem sempre zumbi vindo Quer saber Ai Cai aqui Quer saber Eu vou é Eu vou é recomeçar tudo Pronto Deixei prontinho Pronto Agora sim Pronto Ouve aí Sério? Sim Tá, tá bom Então bora lá Colocar Esse aqui Esse aqui Esse aqui Pronto Pronto Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Já tá vindo um Já tá vindo um Caraca Caraca Já tá vindo um Mais zumbis Esse aqui Por que Esse aqui Vai cair Cair Toma Rapaz Bora Bora Pronto Pronto Meu Deus Tá vindo mais zumbis Tão Brains 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 Meu Deus Vocês sabiam que de ver que era legal Na verdade não Então foi isso galera Essa foi mais uma gameplay Minha né Do Steve Gamer jogando Plant vs Ombro Espero que vocês tenham gostado Falou Falou